Vai gravando aí agora Toquinho Estegu no Sono Pé de Gotemburgo Vamos estar aqui no visual aqui de cima Baneiríssimo Saudades da minha filha, a minha mãe na área A visual Estou se pedindo bem por aqui Saudades da Lulu Bom, é isso, vamos gravando aí Fazendo seminário agora Fazendo dinheiro Estou gravando então Valeu gente, um abraço